Você tá cansado de ficar pegando madeira manualmente por aí, pega o machado, vai lá, quebra as árvores, tem que ficar subindo pra poder tirar as folhas, pra poder não ficar árvore voando no seu mundo, aí você pega um tanto de tora, mas quando você junta, não dá praticamente nada. E você quer aprender a fazer a melhor forma de pegar madeira no Minecraft Bedrock sem fazer absolutamente nada, só ficar parado ali esperando a madeira ser feita? Eu acho que sim, né? Então você precisa conhecer a Ultimate Madeira Dill Maker, basicamente essa farm aqui é uma farm dupla que vai te ajudar a fazer muita madeira, com base na nossa queridíssima farm de alga e na nossa farm de bambu. Uai Dill, mas tá vendendo gato por lab? Não era farm de madeira, agora é farm de bambu com alga? Que brincadeira é essa, cara? Tá na cara que você não viu meus últimos vídeos aí, o Dill voltou a fazer vídeo, então assiste esse vídeo aqui que você já saberia dessa curiosidade. Mas, uma das novidades do Minecraft 1.20 é que agora você consegue transformar o bambu em madeira. É só você vir aqui e transformar no bloco de bambu, e agora você consegue pegar esse bloco de bambu e transformar em tábuas de bambu. E a gente conseguiu essa quantidade aqui em apenas 20 minutos, então praticamente 4 packs e meio, 20 minutos AFK aqui na nossa farm. Que em termos de tábuas de bambu dá 1 pack e 8 de bambu. Isso sem fazer absolutamente nada. E agora você tem aqui madeira o suficiente pra poder construir aí seus gravetos, botes, fazer baú, pra poder fazer qualquer craft que você quiser e que leva madeira. Tá Dill, mas como é que essa farm realmente funciona? Basicamente é o seguinte galera, aqui a gente tem uma farm de alga, que inclusive eu já ensinei aqui no canal. E essa farm de alga, ela utiliza de um bug pra produzir muita alga. Toda essa alga que é produzida vai entrar nesses funis aqui, vai cair nesses baús, e esses baús vão distribuir pra essas composteiras que estão aqui embaixo. Quando a composteira, ela enche, ó. Olha lá, ó. Automaticamente já tem funis aqui embaixo que vão levar ali pro nosso sistema. Aqui atrás a gente tem um ejetor ali embaixo, e assim que a farinha de osso chega no ejetor, a gente tem outro sistema de redstone que automaticamente faz o nosso bambu crescer. E aquele observador ali, ele vai observar quando o bambu crescer e vai quebrar esse bambu que chegou até aqui e levar o nosso queridíssimo bambu para o nosso baú que tá aqui embaixo. Viu como é que é fácil? Então se você quer aprender a fazer essa farm, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, e bora que eu vou te mostrar os itens que você vai precisar pra construir essa belezinha. Você vai precisar desses itens aqui, e não se assuste, porque se você precisar de ferro, eu já te ensinei uma farm de ferro muito simples que você pode fazer no seu Minecraft Bedrock. O link tá aparecendo aqui agora. Mas você vai precisar de... Se você quiser um bambu, quatro tochas de redstone, dois vidros, pode ser de qualquer cor também, nove escadas, dois baldes de água, uma bancada, cinco lajes, uma escada, um carrinho com funil, um trilho, oito areias, e por último um bloco de iluminação qualquer, que você pode utilizar qualquer um, porque isso aqui é completamente estético. Ah galera, a gente vai precisar de oito compostadores, tá? E não quatro. Além disso, você também vai precisar de um foguete pra poder fazer essa farm aqui do jeito certo. Você vai pegar esse fogo de artifício e vai colocar aqui na mão esquerda. Vamos apertar F5, e agora a gente vai escolher o local pra poder construir a nossa farm. E isso que a gente tá vendo aqui atrás da gente são os chunks do Minecraft. Inclusive, se você quer ter essa textura aqui no seu mundo do Minecraft Bedrock, dá uma olhada no compilado de texturas do Dio versão 4.0, que acabou de sair e tá incrível, cara. Simplesmente incrível. O link também tá aparecendo aqui agora. Mas a dica que eu dou pra você é o seguinte, independente do local onde você for fazer a sua farm, é muito importante que ela seja feita completamente dentro de um chunk. Então eu vou fazer ela logo aqui do lado da nossa farm. E aí, eu vou escolher aqui o último bloco na lateral do meu chunk pra não correr o risco da farm ocupar um espaço maior e ficar entre dois chunks. Esse é um dos principais motivos da farm lagar e não funcionar direito. Então, toma cuidado. Então vamos marcar aqui e... Maravilha! Agora sim, vamos começar a nossa farm. Nesse bloco que a gente marcou bem na lateral do chunk aqui, a gente vai colocar um bloco acima, podemos quebrar esse aqui, outro bloco aqui e vamos fazer esse desenho. Agora a gente vai colocar um repetidor mirado pra cá, um pó de redstone logo embaixo desse bloco e uma tocha de redstone vai começar a ativar o nosso clock. Agora a gente pode colocar uma alavanca e a gente pode ativar essa alavanca pra poder desligar o nosso clock. Logo aqui na frente a gente vai colocar um, dois, três, quatro, cinco blocos, beleza? E aqui a gente também pode colocar um, dois, três, quatro, cinco blocos, tá? Agora aqui atrás a gente vai pular esse bloco e vai colocar um, dois, três, quatro blocos e aqui a gente pode fechar dessa forma aqui, beleza? Então se você tiver feito tudo certinho vai estar com esse desenho aqui. Agora você vai pegar esses pistões aderentes e vai colocar um, dois, três, quatro aqui. Nós vamos pegar a pedra lisa, dar a volta aqui, vamos dar a volta aqui também e vamos ligar a redstone a esses quatro pistões. Aqui a gente vai colocar o bloco de areia e aqui embaixo, embaixo desses pistões não pode ter nenhum bloco, tá? Embaixo aqui do braço do pistão não pode ter nenhum bloco senão a sua farm não vai funcionar adequadamente. Agora a gente pode fechar aqui assim, dessa forma. Vamos passar um bloco aqui em cima também e agora colocar areia exatamente assim, beleza? Então vamos pegar agora o nosso bloco de construção, colocar mais quatro blocos aqui, pistão em cima dele. Vamos puxar exatamente assim para poder criar as nossas paredes. E aqui na frente eu vou colocar mais blocos para depois a gente construir a outra parte da nossa farm. Agora aqui atrás eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar na frente dos pistões um bloco e aqui eu vou subir mais um e aí eu vou passar acima do pistão, certo? E aqui atrás a gente vai quebrar esse bloco, vamos colocar uma tocha de redstone, um bloco, uma tocha e um bloco em cima. Agora uma tocha aqui, um bloco em cima e por último uma tocha aqui e um bloco em cima. Opa, pode quebrar esse aqui. E você pode colocar um outro bloco e você vai interligar aqui a redstone em cima desses blocos que a gente colocou aqui atrás, certo? Agora a gente vai fazer o sistema que vai transformar a alga em farinha de osso. Então aqui a gente vai colocar os nossos oito baús. Abaixo desses oito baús, vamos pegar nossos funis e colocar aqui um funil embaixo de cada baú. Então ao todo a gente vai ter oito funis, todos eles tem que estar mirados para baixo. Aqui a gente pode quebrar um bloco. Vamos quebrar até aqui para a gente poder trabalhar tranquilamente. Agora aqui embaixo eu vou quebrar este, este e este bloco. Aqui eu vou colocar um injetor. Eu vou colocar um funil mirado nesse injetor. Inclusive a setinha tem que estar mirado nesse injetor. E agora eu vou colocar os meus funis completamente mirados para lá. Então embaixo de cada funil vai ter um bloco de distância e um funil que vai levar para este injetor aqui. Aqui a gente vai colocar em cima de cada funil um compostador. Com exceção deste funil de cá, ele realmente vai ficar sem. E aqui em cima a gente vai quebrar estes blocos que a gente colocou aqui de apoio. E vamos também preencher com funil mirado aqueles baús ali que a gente colocou. Beleza? Vamos pegar nosso bloco aqui e vamos passar em volta. Dessa forma. Aqui a gente pode fechar em cima. Vai ficar assim. Vamos pegar nosso painel de vidro e a gente vai fechar aqui. Então, fechar essa parte aqui da frente. Aqui no bloco de cima a gente vai colocar placas. Desse lado de cá a gente vai colocar alçapão. E desse lado de cá a gente vai colocar a nossa laje. Agora vamos colocar água. E se você estiver jogando no Survival, você pode criar uma fonte infinita de água colocando um bloco de água aqui e outro aqui. Beleza? Já pode pegar a sua escadinha aí e pode colocar, por exemplo, aqui para você conseguir acessar aqui em cima. E aí você vai colocar água dentro dos pistões. E isso vai ajudar com que a sua farm não quebre facilmente. E depois você vai colocar em cima de cada laje. Ok? Vai ficar assim. Vamos pegar nossa alga e a gente vai conseguir plantar a nossa alga aqui. Vamos fechar o alçapão. E se a gente ativar a nossa farm, você pode testar aí para ver se está funcionando. O que vai acontecer? Já vai começar ali a quebrar um tanto de alga. As algas de baixo tem que ficar inteiras. Se elas quebrarem, vocês tem que colocar outra aí. Isso pode acontecer de vez em quando. E aí já vai começar a vir vários farinhos de osso aqui para o nosso ejetor. Então, se estiver funcionando, tem que ter farinha de osso chegando aqui no nosso ejetor. Agora a gente vai fazer esse sistema de cá. Então a gente pode quebrar esses dois blocos. Vamos colocar água aqui. Vamos pegar nosso bloco de construção. Aqui, se eu não me engano, funciona com areia e funciona com grama também. Então já pode colocar o seu bambu logo aqui na frente. E aqui, a gente vai quebrar esses blocos aqui temporariamente. Porque a gente vai construir, se eu quebrar aqui, a lógica por trás do nosso sistema. Nosso sistema funciona da seguinte forma. Vou colocar um bloco aqui. Um comparador mirado para cá. Uma pedra aqui. Agora eu vou pegar uma redstone. Vou colocar aqui. Um repetidor mirado para lá. Podemos quebrar esses blocos aqui. E eu gosto de fazer esse sistema de redstone em cima de blocos de construção. Para depois eu saber aonde tem redstone. Então, beleza? Aqui a gente vai passar também redstone. Vou quebrar todos esses blocos aqui. Vamos trazer nossa redstone para cá. E aqui embaixo, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar um bloco de apoio. E um espectador mirado para cima. Estão olhando aqui para baixo. Está vendo? A cara dele tem que estar virada para baixo. Agora a gente vai quebrar um bloco. Mais um bloco aqui. E vamos colocar um pistão mirado para cima. Vamos quebrar esse bloco. Mais um bloco. E vamos colocar um observador dessa forma. Com a carinha mirada para cima. Aqui a gente pode quebrar esses blocos que a gente colocou. Porque na verdade a gente vai ter que descer um nível. E vamos colocar nosso pó de redstone. O que vai acontecer? Olha lá. Olha lá. Está vendo? Ele está crescendo o nosso bambu aqui. Então, está funcionando. Mas eu vou quebrar aqui para a gente acabar de fazer o nosso sistema. Que aqui eu vou colocar um bloco. Vou colocar um pistão. E vou colocar um espectador mirado para lá. Na frente desse espectador eu vou colocar um bloco. Aqui eu vou fechar. E vou colocar um pó de redstone. Então, vou colocar um bloco aqui. Se eu colocar um bloco ali, ele vai quebrar. Ele vai empurrar esse bloco de cá. Aqui agora a gente pode fechar. Já está funcionando perfeitamente. Ele já está até crescendo automaticamente ali. E antes da gente fechar isso aqui, a gente vai construir o sistema que vai transportar o nosso bambu. E para isso eu vou fazer um sistema 100% automático. E que vai render o máximo possível. Então, a gente vai quebrar aqui. 1, 2, 3, 4 para baixo. Podemos quebrar 1, 2, 3, 4 para cá. 1, 2, 3, 4 para cá também. Agora a gente vai quebrar temporariamente essa parte aqui. Para a gente fazer o nosso sistema. Deixa eu tirar essa água aqui. Porque a gente fez só para testar se estava tudo certinho funcionando. E aí eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou colocar um baú. Nesse baú eu vou colocar um funil mirado para ele. Beleza? Então se eu jogar qualquer item aqui, tem que cair nesse baú. Maravilha. Eu vou colocar uma placa. Em cima dessa placa eu vou colocar um bloco de pedra, o trilho, o nosso carrinho com funil. Vamos quebrar. E esse carrinho com funil ele vai vir parar aqui em cima do nosso funil. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o nosso funil normal e vamos subir. 1, 2, 3. Exatamente assim. Certo? Aqui eu vou voltar com o nosso bloco de terra ou o nosso bloco de areia. Beleza? O nosso bloco de areia não vai cair porque a gente colocou a placa ali. E aqui eu vou voltar com a água. Então eu vou colocar a água ali, já fechei o sisteminha, fechei aqui. Maravilha. Aqui eu posso voltar com o nosso queridíssimo bambu. Para que serve isso? Se um item cair ali, automaticamente ele vai ser levado aqui para o nosso baú agora. Então o item pode ou cair aqui e se ele ficar em cima do bambu ele vai ser empurrado para esses funil que estão aqui e que também vão levar aqui para o nosso baú. Beleza? Agora a gente pode pegar aqui o painel de vidro. Vamos fechar aqui exatamente assim. Aqui embaixo a gente vai substituir esses blocos aqui só para ficar bonita a nossa decoração. Então vou fechar aqui, vou fechar aqui com o nosso bloco de construção. Aqui eu gosto de colocar uma bancada. E aqui na frente da bancada eu gosto de colocar um bloco de iluminação, que é para nenhum mob spawnar aqui dentro. Então vamos fechar, exatamente assim. Aqui também a gente pode fechar. E aqui também a gente pode fechar com o nosso bloco de construção. Aqui agora eu vou puxar mais um para frente, vou colocar um bloco, vou colocar uma laje, que vai ficar menos visível o nosso funil ali. Vou vir aqui embaixo, posso colocar um bloco aqui, vou pegar a escada que eu pedi para vocês, colocar exatamente assim. Então eu tenho acesso ao nosso baú ali perfeitamente e também a nossa bancada aqui. E para poder finalizar essa parte aqui de baixo, eu vou colocar a nossa escada e aqui eu vou colocar o nosso alçapão, tá? Também gosto de trocar esses blocos que ficam aqui na frente para poder ficar mais bonita a nossa farm. Mas isso é só estética, beleza? Beleza? E aqui atrás é muito importante que você feche, tanto para nenhum mob ir lá e ficar escondido e explodir, tanto para nenhum item cair ali e quebrar a nossa farm. E se der tudo certo, pode fechar aqui também, pode fechar aqui também. Quando você ativar, ali vai começar a quebrar, vai começar a gerar farinha de osso aqui. E quando cair ali no nosso rejetor, olha lá, já ativou, já quebrou. E se a gente for aqui embaixo agora, vai estar caindo os nossos bambus aqui. Então é só a gente ficar 100% aí, ficar tranquilo aqui, olha. A gente pode até entrar aqui dentro da nossa casinha, fechar aqui e ficar aqui de boa, esperando o nosso bambu farmar e a nossa farm automática de madeira funcionando 100%. Tchau, tchau. Tchau, tchau.